Fala galera GGPogame de volta aqui com Flight Simulator Vamos conhecer Las Vegas Já levantei voo aqui Instagram tocando Notificação É isso aí galera, essa aqui é Las Vegas Essa aqui é a verdadeira Las Vegas Se você for lá, é exatamente isso aqui que você vai ver em voo Exatamente isso aqui É uma cidade até grande Tem muitas indústrias ao redor, muitas casas E o centro está lá Lá está um deserto A gente vai chegar até o centro da cidade E ver os pontos turísticos Galera, vou lembrar aqui que Estou jogando no modo nuvem Né Pelo Game Pass Se você quiser baixar o jogo também pode baixar Né, qualidade melhora Em termos de De vídeo, né Se você for postar no YouTube O visual é bem melhor Pela nuvem cai um pouquinho A parte gráfica Ali na ponta, ali na frente Ele ó, meio pro lado direito Um pouco, tá o centro de Las Vegas Chega lá, ao centro de Las Vegas Peguei um teco teco, né Porque Fica mais fácil pra ver E chega mais devagar Essas vozes que vocês estão escutando aí É a comunicação, né Com o piloto Aeroporto e o piloto Lá na frente tem um lago, ó Não sei que lago é aquele Tem que ir lá Chegar lá pra poder ver Vai ter o nome Eu sobrevivei de Los Angeles Até aqui Saí de Los Angeles Passei pela parte montanhosa Que tem Los Angeles Passei em cima de Hollywood Em cima do Daquele banco, né Que pra quem joga GTA Vai saber qual é aquele prédio Mas na vida real É o West Bank Se eu não me engano E cheguei até Las Vegas O jogo mostra o mapa do mundo todo Mas é difícil encontrar as cidades Porque não divide os estados Entendeu Por exemplo, nos Estados Unidos Vamos fazer um arrasante aqui A gente vai descer pra passar No centro de Las Vegas Em primeira pessoa A gente vai descer pra passar A gente vai descer pra passar J&B Aviation X-ray Golf Sierra Have the traffic Las Vegas Approach American 159 A gente vai descer pra passar Las Vegas American 159 You are One mile Southeast Climb and maintain 8,000 feet Mantenha a velocidade Mantenha a velocidade A of Exode 2,10 Note Expect IOS Runway 26L Approach Via BRBN Transition Clear to BRBN Vamos passar por cima Do aeroporto de Las Vegas American And maintain 8,000 feet American 159 Or tree climb And maintain 8,000 feet American 159 Or tree climb And maintain 12,000 feet American American 159 Or tree climb And maintain 8,000 feet American Or tree climb American 159 Or tree climb And maintain 8,000 feet I don't play No moto Profissional Não Viu Galera Que É Muito Difícil Eu Jogo Mais Eu Simulo Mais Só Pra Ver As Cidades Ou Vo Pra Você Saber Como É Que É Tem Gente Que Joga Mais Na Parte Profissional Modo Profissional É Claro Tem Outras Aeronaves No Mapa Deve Ter Outro Jogador Passando Perto Aqui Estamos Por Cima Do Aeroporto Ignore A Voz Da Comissária Notificação Do Instagram De Novo Fica Acertando Vamos Lá Vamos Conhecer Os Pontos Turísticos De Las Vega Isso Aqui São Hotéis Aí De Cara Já Está Pirâmide Aqui Pirâmide Do Egito Pirâmide De Las Vegas Olha Ela Aí A Disney Na Parte Da Disney Também Tem Las Vegas Atrás Tem Um Hotel Os Famosos Prédios Las Vegas Esse É Aqui Não Foi Las Vegas Las Vegas É Exatamente Isso Que Vocês Estão Vendo Parte De Da Disney Que Passou Ali E A Pirâmide Né Expec ILS Runway 26 Right Approach Via BRBN Transition Clear BRBN SOUTHWEST 2772 Climb Maintain 8000 Maintain Velocidade Abexo 210 NOTE 2131 SOUTHWEST 1276 Climb Maintain 8500 8500 Feet Eu vou viajar em outras cidades, Seattle, São Francisco, vou trazer para o canal para vocês verem, é o famoso lago, torre Eiffel, torre de Paris, torre de Paris, Eiffel Né Descende e maintain 8500 Feet SOUTHWEST 1276 Aí os hotéis, vamos dar a volta ali de novo, para ver o lago, o famoso lago e a torre de Paris, torre Eiffel BRBN SOUTHWEST 2772 Descende e maintain 6500 feet, expect ILS runway 26R approach, the FLIES transition clear to FLIES SOUTHWEST 1276 SOUTHWEST 1276 2772 Descende e maintain 7000 feet. SOUTHWEST 1276 How's the traffic? 2131 Descende e maintain 6500 feet. Deu uma pausa aqui rápido. Descende e maintain 7000 feet. SOUTHWEST 不是 ZOUTHWEST 2772 Descende e maintain 7000 feet. Talvez B Isla responsável Descende 08500,3100,320. Etcende, Duas e die Descende Descende e maintain 8500 Descende and duvas GÊ 1046 9 illusion D перем frente. As pessoas sobem e olham a visão lá de cima. Tem o nome mais correto sobre isso né, sobre essa torre, que eu não me lembro. É isso aí galera, essa aí é Las Vegas, para quem não conhece, por aqui dá para conhecer, e dá sim, entendeu, porque é exatamente o que vocês estão vendo. Regiões montanhosas, deserto, a parte de montanhas, quando eu vim de Los Angeles para cá né, é isso aí, Las Vegas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, trarei mais vídeos de Fly Simulator em alguma outra cidade, tipo São Francisco, Seattle, né, ou Chicago, vamos ver, só vocês seguirem o canal que vocês vão ver o próximo vídeo aí, Mais para frente eu trago mais de Fly Simulator. Falou, valeu, abraço a todos, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.